Bom, sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, nós vamos à notícia que monopolizou o noticiário neste final de semana. E monopolizou o noticiário porque nós estamos falando da mais famosa democracia que existe neste planeta. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vítima de um atentado durante um comício na Pensilvânia neste último sábado, dia 13 de julho. O líder republicano foi atingido na orelha e deixou o palco com o rosto ensanguentado, escoltado por agentes do serviço secreto. O atirador, identificado como Thomas Crookes, de 20 anos, foi morto depois de acertar Trump. E o incidente reconfigurou a disputa pela Casa Branca. As chances de Trump derrotar o atual presidente Joe Biden nas eleições de novembro dispararam nas bolsas de apostas. Segundo a imprensa norte-americana, os republicanos se sentem fortalecidos depois do atentado. Enquanto os democratas, que já têm uma campanha frágil por conta da notável incapacidade de Biden, precisam de novas estratégias para atacar ou concorrer simplesmente com Trump. Hoje, em sua primeira entrevista depois do incidente, Donald Trump disse o seguinte, vou abrir aspas. O médico disse que nunca viu nada parecido. Ele chamou de milagre, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionou formalmente nas suas redes sociais e disse, aspas, o atentado contra Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia. O que vimos hoje é inaceitável. Fecho aspas. Já o deputado André Danones, não, Janones, já esse sim... Ah, então, André Janones... Pô, eu acabei de almoçar, as pessoas acabaram de almoçar, são 14 horas e 9 minutos. Vê André Janones, já dá um negócio, já dá uma... O almoço, ele já fica aquela coisa, ele já quer sair do estômago e fungir pro pulmão, é uma coisa horrorosa, mas vamos lá ver o que o André Janones falou. O André Janones, é claro, debochou do ataque no X e chamou de fake-ada, fazendo referência à facada contra Bolsonaro em 2018. Aspas para o André Janones. Que voz eu posso fazer ao André Janones? Não vou fazer nenhuma. Pelo menos dessa vez, lembrar... Não, vou fazer voz de criança. Pelo menos dessa vez, lembraram de providenciar o sangue. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer no Zewar, assim que deixou a presidência, e a fake-ada fazendo escola. Aí ele põe os rostinhos dando risada. Por que que todo imbecil, quando fala uma imbecilidade, põe essas carinhas de riso, hein? É uma dúvida que eu tenho. Por conta dessa postagem, o deputado Nicolás Ferreira afirmou que pedirá à Embaixada dos Estados Unidos a cassação do visto de Janones. Em resposta, o aliado de Lula xingou Nicolás em postagem com imagem na academia. Abre o aspas. Vem cá, tomar meu visto, chupetinha. Ou seja, sendo claramente homofóbico. Estou te esperando. Olha, a bichona está forte, hein? Trabalhar a bichona não quer. Agora, olha o bíceps dela. Deve estar pegando o rapaz adoidado, hein? Essa conf... É, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou contar uma coisa de experiência própria. Postar uma foto assim, tirando o sarro, de coisa séria, isso deve ter dado caneco no final de semana, adoidado. Porque é uma confidência, é a famosa felicidade anal, né? Bom, essa aí é a foto do Janones. Ó, você já pode fazer um OnlyFans, hein, meu filho? Já pode fazer um OnlyFans. É um sujeito aí homofóbico, antidemocrático, né? Que torce pela morte. É um lixo, é um lixo. Tá aí este lixo, né? Que é o deputado André Janones. Está aí a foto do lixo, e esse lixo aí, eu vou chamar ele de lixo, tá? Me desculpe, mas eu vou chamar de lixo, porque ele é um lixo. Talvez o lixo me processe por conta disso, mas eu vou chamar de lixo. Ele deve ter uma tara pelo Nicolas, que é uma coisa muito louca, né? Ele deve ter tentado... Não, deixa eu ficar quieto, vai. Não, deixa eu ficar quieto.